Eu sei que estou um pouquinho atrasada, 2023 já começou e eu estou aqui comentando ainda sobre 90 dias para casar antes dos 90 dias quinta temporada. Mas antes de fazer aquele resumão, eu gostaria de desejar um lindo e maravilhoso 2023 para todos vocês, viu? Vamos começar com Mike Ximena. Depois de passar vergonha no crédito e no débito, o bombeiro pedorreiro voltou para os Estados Unidos e mal pisou na terra do tio Sam e começou a resencher os pacová lá da colombiana aspirante a model Ximena. Gente, é muita carência, vai? Ele falou para ela que ele quer continuar ajudando ela, que quer pagar as contas dela para garantir que ela continue tendo um bom conforto. Quando a pessoa é pamonha, ela é trouxa mesmo, né? Ninguém muda isso. Está no DNA, não tem jeito. Vocês concordam, fofoqueirinhos? A menina cansou de enxotar ele, mas ele continua no pé dela e ainda quer comprar uma casa na Colômbia e uma casa em Nova York para eles ficarem transitando de um país para o outro. Eu só não sei com que dinheiro que ele vai comprar as duas casas, minha gente. Se até hoje ele mora com o pai, na minha opinião é porque ele está mais duro que aquele pãozinho feito semana passada que a gente esqueceu no armário, sabe? E ainda mais sendo americano, minha gente. Gente, os pais praticamente expulsam os filhos de casa quando eles terminam o colégio, gente. Eles logo querem que a criança, o adolescente pique a mula, vai estudar em alguma universidade, vai morar lá no alojamento da faculdade. E é isso tudo, isso tudo é muito real, minha gente. Não aparece só em filme, não. Pois é, o filho cresce e tem que se virar. E depois que ele fez essa proposta indecente para a Ximena, logo eu saquei. Ela também sacou. Ele quer comprar ela a qualquer custo. Ele quer comprar o amor dela com aluguel pago. Só que ele esqueceu que ela não sente amor por ele. Me dói dizer isso, mas é verdade. Tá bom, vou falar a real aqui. Não me dói não, viu? Só é cego quem não quer ver, minha gente. Ela falou com todas as letras que não quer saber dele, não quer ver ele pintado de ouro, mas ele insiste. Tá pedindo pra ser trouxa, né? Kimbali, Usman, Kim partiu pra terra do tio Sam toda chateada, viu? Não sabe como esse relacionamento vai dar certo. A distância aqui não deu nem pessoalmente, praticamente, né? É, eu também não sei como vai dar certo. E pensam que Sojinha ficou chorando as pitangas lá na Tanzânia? Ele deu foi graças a Deus que a imploradora de Furunfo foi embora, porque aí ele vai poder conversar com a Zara em paz. E ele ficou de conversinha furada com a Zara, dizendo que sente a falta dela e tudo mais. E detalhe que ele quer que as coisas dêem certo com a Zara. Que coisa, hein, menino? Mulher nigeriana tu não quer, né? Por que será? Não precisa ser nenhum gênio pra sacar que ele quer o cartãozinho verde, né? Mas não adianta falar isso pra dona Kim, porque no fundo ela sabe que ele quer ir para os Estados Unidos e ela quer o inhame dele. É isso, cada um com seu interesse vai trocar o interesse, tá tudo certo, né? Enfim. Dino e Jasmine chegou a hora do rei do Viagra dizer tchau para a Maria do bairro Jasmine. A viagem acabou e obviamente que os barracos também, pelo menos por um tempo. Se vai ter barraco virtual, isso é um fato. Pelo menos o barraco presencial acabou. Por enquanto, era uma gritaria que dava medo, né, minha gente? Coitado dos vizinhos dos hóspedes ali dos outros quartos do hotel, né? E como Jasmine não aprendeu a lição, disse que vai mandar uns nudes poderosos pra ele e a bonita ainda exigiu que ele mande nude também, viu? Não é só ela que vai mandar, não. Tem gente que não aprende mesmo. Quase deu merda e demissão esse tal de nude que rolou aí e ela ainda quer mandar mais nude pro barco afundar de vez. Menina do céu. Dino já provou que não é confiável, que é um boca aberta e ela quer que vaze outro nude dela, minha gente. Bota os nudes no OnlyFans, então pelo menos vai garantir um troco, vai render um troquinho. Garanto que você não será a única de 90 dias pra casar que faz isso, viu? Isso eu te garanto. E agora vamos para a parte da lavanderia, da lavanderia lá dos 90 dias, né? Porque o que a gente gosta mesmo é de barraco, de puxão de cabelo, de gritaria, ou seja, de treta pura. Se é pra ficar de boinha na mesmice, gente, eu volto a assistir novela coreana, viu? Nada contra novela coreana, eu amo novela coreana, já contei pra vocês. Mas eu confesso que eu quero assistir um negócio mais movimentado, mais barraqueiro, viu? Mike Chimena, mesmo depois de passar tanta vergonha no crédito, no débito e parcelado, por que não parcelar? O americano revelou que eles se reconectaram e continuam juntos, firmes e igual pudim de gelatina, minha gente. Esse casal funciona muito bem à distância, viu? Ele aqui nos Estados Unidos, bancando ela doidado. Agora, pessoalmente, o negócio não dá certo não, viu? Quem nunca conviveu com alguém que é bom de longe, gente, ficar longe? Tem gente que é bom pra gente ver uma vez na vida, outra na morte. Agora, conviver todo santo dia, minha gente, não dá certo. E eu não digo apenas sobre relacionamento amoroso, não, viu? Vou contar uma coisa aqui pra vocês, eu falo no geral mesmo. Eu vou falar até onde um caos de família aqui, eu só comecei a me dar bem com o meu irmão, minha gente. Depois que eu casei e saí de casa. Antes disso, era um porre conviver com ele, viu? Eu falo mesmo. Mano, se você estiver assistindo, um beijo, viu? Amo você. Mas bora lá pra mais um babado. Dino e Jasmine, a anfitriã do programa, Sean Robinson, perguntou pro cabra do Viagra se ele tinha trocado alguma mensagem nas redes sociais com alguém do programa. E o santo do pau oco diz que não, claro, né? Mas era mentira, minha gente. Ele foi confrontado sem dó nem piedade, já que mandou mensagem para a Jéssica, amiga do Ben. Ele fez questão de dizer que ela é que começou a conversa, mas não foi isso que pareceu não, viu? Já que ele apagou a mensagem. Aham. Obviamente que rolou o apocalipse lá no Panamá, né? Jasmine ficou super chateada ao saber disso, porque ela se sentiu desrespeitada pelo tio do Viagra. E falando em Viagra, sabe aquela tonelada de azulzinho que o Gino levou lá pro Panamá? Serviu, sabem pra quê? Pra vários nada. Já que a Jasmine fez questão de dizer que eles afogaram o gão apenas uma vez durante a estadia dele no Panamá. Era tudo encenação, hein, Brasil? O cabra chegou todo, todo, achando que era o garanhão, todo virilzão, e voltou pra América com todos os comprimidos que levou. Mas que papelão, hein, meu senhor? É melhor ficar quietinho do que alimentar a expectativa da moça e não fazer nada que preste, né? Peroba dele, né, minha gente? Até caiu meu cenário aqui, vou ter que levantar pra arrumar, porque não deu conta desse babado, não. E o pior, Maria do Bairro diz também que ele prefere fazer justiça com as próprias mãos do que namorar com ela. Gente, cê é que me entendem, né? Ah, que nível chegamos, hein, fofoqueirinhos? Olha o que que eu tô dizendo aqui, tô sendo obrigada a falar. Ah, e rolou o assunto lá de Sugar Daddy. E depois de um vai e vem, eles revelaram que se conheceram em um site de Sugar Baby. Ou seja, juntou a fome com a vontade de comer, depois não vem bancar a santa injustiçada. Que não, viu, Jasmine? Agora não vou acreditar mais em você. Kim e Yasmin, e eles não poderiam faltar no Tell All, não é, minha gente? Rolou um assunto aí, segundo a esposa. Afinal, Kim está de acordo com essa ideia. Será? Será que ela topa dividir o inhame dela? E a resposta foi sim, ela diz que tudo bem o Soja ter uma outra esposa, uma esposa mais jovem. Kim não pode mais ter filhos e tal, e como na cultura do Soja é super importante ter filhos, então bora dividir o inhame com consentimento até pra fazer a sogrinha feliz, né? Não é só com bode que a senhora Soja vai se contentar, não é mesmo? E falando em filho, Ramal, o filho da Kim tava lá no set, deu a sua opinião sobre o relacionamento da mãe. Obviamente, ele não concorda com esse relacionamento, principalmente pela forma que o astro mundial do rap trata a mãe dele, né? E pra lacrar, ele diz que Soja tá com a mãe dele por conveniência. E vocês sabem que o povo quer ver mesmo é drama, não é mesmo? Então bora lá, só outro drama aí, produção. A produção reproduziu aquela conversinha furada entre Soja Boy e Zara, a menina da música lá, lembrando que a conversa rolou logo após a Kim ter ido embora. A americana ficou irada, tão irada que pra não quebrar tudo ali, preferiu sair do palco. Obviamente que Ramal, filho da Kim, ficou bem chateado com tudo isso. É, minha gente, o circo tá armado, tá cheio de palhaço aí, não é mesmo? É incrível, né? Como tem palhaçada aí nesse The Wall, gente. Um monte de gente falsa, traidora, gente que não vale um real, nem dólar, né? E é isso, minha gente, espero que vocês tenham gostado aí do resumão. Se gostou, deixa aquele like, se inscreva aqui se não for inscrito, porque esse ano vai ter babado pra daí vender aqui, viu? Esse aqui é só o primeiro vídeo do ano. E, bom, espero que 2023 seja um ano maravilhoso pra vocês, que seja um ano muito forte como esse dois, que foi o único sobrevivente do cenário, né? É isso. Então a gente se vê com certeza na próxima fofoca. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti